CIDADE A CIDADE NÃO DORME Eu peço imensa desculpa de estar a incomodar Mas eu tenho aqui casa em Santo André E tenho aqui um animal que não é o meu À porta do jardim E que animal é que é? É uma espécie Eu não sei lhe dizer Ao início pensei que era parecido com um gato Mas não é, não é um gato E eu pensei Animais aqui na zona não pode ser Não conheço ninguém que possa ter este tipo de animal Porque eu penso que não seja doméstico E lembrei-me ligava para vocês Mas não me sabe mais ou menos que tipo de animal é que é? Parece um gato mas não anda com as quatro patas É uma espécie de um macaco E o rabo como é que é? É comprido O animal é meio acinzentado É branco aqui ao pé do peito Tem uns olhos assim amarelados Eu ainda não fui lá fora porque eu não sei se o animal pode ser perigoso ou não Eu tenho um cão Tem assim riscas na cauda Tem risca, brancas Brancas e pretas Sim Temos só um minuto, não desligam-se Eu acho que é um lembro, é um macaco Ah, não é um macaco O fio está em Santo André Eu estou perto de Santo André, sim Temos só um minuto Olhos amarelos, cinzento e branco Vou falar da conta Estou Sim, sim Estamos a dizer que é branco e cinzento Olhos amarelos Não, está assim À porta da minha casa há horas De manhã Olha, olha Quer ver? Ouça, ouça Ah, espera lá Deixa eu ouvir Pode pôr outra vez? Espera aí, espera aí Está a ouvir? E tem um rabo muito comprido Que até levanta no ar, não é? Tem um rabo comprido Não sei se levanta no ar Oi Espera aí É que eu tenho aqui um bocado de receio Espera aí que ele está Mas ele não faz mal Nós fazemos interações com ele hoje Oi, espera aí, minha senhora Espera aí que ele está a fugir Espera aí Lémur Lémur Cidade A cidade não dorme